Eu fiquei sabendo, Helder, que aqui nessa cidade tinha um cara que foi preso porque disse que ia me matar. Deixa, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu primeiro sou um homem de muita fé. Eu sou um homem que tenho consciência do papel que eu jogo neste país. Cachorro que late não morde. Então, qualquer cidadão que ficar fazendo bravada na rua, eu mato, eu pego, eu bato, eu atiro, ele vai ser chamado à delegacia para colocar um depoimento. As pessoas têm o direito de falar a bobagem que quiser, mas não têm o direito de ofender os outros. Eu não preciso gostar do meu vizinho. Eu tenho a pena que respeitá-lo e existe nele respeito a mim.